E aí galera do canal, a FK Norris aqui, continuando a série tutorial de micro, eu ganhei essa partida aqui na micro, então eu vou mostrar só o pedaço que importa da partida mesmo, para somar no tutorial de micro. Micro simples de musk cave, contra bull pike de inca, aqui ele me pegou prevenido, então aqui bate e recua, você não quer ficar dando a cara para arqueiro com ashi, vou tirar aqui, você não quer ficar dando a cara para os arqueiros com ashi, principalmente em baixa quantidade. Aqui eu comecei a fazer uma coldelaria, eu vi que eu ia precisar para me defender, e continuando fazendo ashi, vou acelerar aqui, aqui ó, eu estou só com ashi, eu sei que o cara tem arqueiro e piqueiro, mas ele está dando o cerco, então muito provavelmente é... então quando eu chegar perto, ele não vai dar o primeiro ataque, então eu tenho a vantagem de dar o primeiro ataque. Quando eu dou o primeiro ataque, recuo, deixo para matar o pike, deixo aqui para matar o explorador e recuo, ou seja, dá um ataquezinho, volta. Porque justamente, você não quer estar dando a cara demais para arqueiro, mas você quer matar alguns spikes e vazar enquanto a sua cave aqui vai chegando. Está muito atrapalhado, estava bastante atrapalhado na macro aqui. Né, recomecei a fazer cave aqui, estava perdendo muita casa também. Você vê, ó, eu sofro de Japão, cara, faz as casas recuadas, ainda mais na build de Tori, sem o consulado português, onde a casa está custando 125 de madeira, cara. E aqui... Aqui, maçando tropa. Maçando tropa, maçando cave. Máximo que é, né? Você vê, ele tem... A quantidade de tropa é considerável, de novo, ó, primeiro ataque, pegou no spike, é o que eu quero, matar o spike. Ó, se eu matar dois, não perdi nenhum ash. O raicomenda aos poucos ali. Acelerar, amassa mais ash. Maçando cartinho de ash também, né? Deixou uma vez já. Aqui, eu decidi tentar pegar ele de surpresa aqui, dar um primeiro ataque e voltar. Não tinha nada, eu fui pra rota. E aí eu não vi, cara, que ele estava na minha base. E olha como esses piqueiros são rápidos. Ó que cerco, cara. Absurdo que isso tem. Ó que cerco. Absurdo que isso tem. Então já recua, né? Já estou sem pop. Mas aí, puxei a cartinha de três samurais. Essa carta é boa pra defender quando o cara está embaixo do seu CTC, porque ela tem dano em área. O ideal seria chegar enquanto estivesse aqui. Mas não chegou, beleza. Avancei com a cave só pra puxar o cara. É avançar e voltar. Você não vai deixar a sua cave ali, porque ela vai morrer muito fácil pro piqueiro. É só uma tentativa de puxar o camarada, né? Estou aqui já na doida, tentando fazer o máximo soldado que dava, qualquer coisa e tal. Atrapalhado aqui sem pop, fazendo casa. Fazendo casa aqui já na base do inimigo também, pra tentar. Eu estou com 12 cave e 25. Pronto, aqui ó. Aqui é o momento que começa a micro. Ele vai usar os piqueiros pra defender os arqueiros. Então eu estava com a cave avançada. Eu recuo. Dou ataque move nos meus ashigaru. Deixo o ashigaru por conta. Avanço a cave. Na hora que ele volta, na hora que ele dá o pull trick, o micro de box, né? A micro de caixa, pra voltar. Avanço a cave pra pegar os arqueiros dele, ó. Ó, batei um arqueiro. Batei dois. Deixo o ashigaru. Não mexe no ashigaru. Ó, ele vai dar o box, o drag box, depois joga a cave. Eu estou trabalhando com dois grupos de unidade. Ele está trabalhando só com drag box, provavelmente. Ele não está me criando direito. Então aqui, ó. Tem que abrir o campo aqui, ó. Ele está com bem pouquinho pike já. Toda a vida que ele chega com pike em cima, eu volto. Deixo o ashigaru. Não mexe no ashigaru. Não mexe no ashigaru. Deixo o ashigaru por conta. Aqui eu deixei, porque eu já tinha pouquinho pike. E eu estou fazendo mais cave. Então eu já vou ter vindo a reposição. Aqui, ó. Você vê que o ashigaru deu a volta nessa árvore, né? Por trás aqui. Voltando um pouquinho aí, você consegue ver. Ele estava andando normal para frente. Eu fui clicar para ele vir para esse lado. Só isso fez o jogo recalcular a rota dele. E fez ele andar por trás. Foi um pequeno atraso. Mas não me comprometeu, não. Então aqui, ó. A reposição dele foi arqueiro. Melhor ainda. Eu estou com um cavalo em cima de arqueiro. Eu vou fazer um cavalo. Vou dar um limite da população aqui. Mas está chegando a cartinha de cinco casa. É que, ó. Você vê. Ele perdeu muito arqueiro. Porque ele já tinha perdido os Pykes antes. Então ele precisaria manter aquele Pyke vivo. Para esse arqueiro aqui ficar vivo. Pronto. Aqui eu já virei o jogo. Você vê. Eu estava numa puta pressão. E virei o jogo aqui na Mickey. Aí, ó. Meus samurais aqui já vão ajudar a dar seco, né? Aqui, como é pouquinho, ó. Dá para deixar. Não é tanto assim. Vi que tinha uma... Uma casa sendo coletada. E raida. Eu só preciso da infantaria para dar seco nisso aqui mesmo. Me surpreendi com esses Pykeiros aqui. Não achei que ele estaria ali. Pykeiro, mas... Enfim. Surpreendi. Aí... Põe um esconde aí me chamando, velho. Você vem para aqui. Fica aí, pronto. E aí, pronto. Aqui o jogo já está praticamente ganho. Mas ainda tem mais uma... Uma micro aí que eu vou tentar mostrar. Então foi aqui, ó. Aqui foi o raid. Aqui ele recuou. Ó, você vê que ele recuou. Eu voltei também para reorganizar minha eco. E para três. Continuei maçando Ash e Cave. Você vê que Musk e Cave com o micro é superior a Bow Pike. É, aquele arqueiro. É superior a Bow Pike. Então estamos aqui, né? A partida está... A partida está meio ganha. Então eu posso aqui e eu não preciso me matar atacando. Não preciso. Pronto. Outro amigo. Ele tem bastante Pyke aqui. Esse Pyke é muito bom. Ele poderia matar meu cavalo aqui facilmente. Aqui, ó. Novamente. Deixa o cavalo. Dá ataque no Ash. E o Pyke dele vem levando coisa. E aí fica com o cavalo passeando aqui só para segurar o Pyke. E deixa o Pyke se embananar, ó. Só micro a cave. Ó. Engatei a cave no arqueiro. E perceba. Eu fiz o Pyke dele vir por trás da minha cave. Então passeando na frente do Ash. Né? Vou ficar com Musk de um lado. E micrando a cave do outro. Eu obrigo o Pyke dele a vir. O certo seria o Pyke dele ir por trás. Mas aí eu estaria com a cave justamente na frente. Em cima do arqueiro. Obrigando ele a fazer o drag box. Mas para puxar o Pyke dele para frente. Eu ia puxar a minha cave para trás. E o Ashigaru ia estar atirando. Ou seja, eu mantenho o Ashigaru ali em posição. Atirando. E micro a cave. Isso é uma micro simples. De Musk de cave. E aqui pronto. Todos os Pyke dele foram embora. Então é free kill aqui. Pega o Ashigaru junto para somar. E continua. Pega uma reposição. Ele não leva. Ele é explorador mais uma vez. 160 de XP. Muito XP. De uma unidade. GG cara. E aí vamos ver aqui. No militar. Eu fiz 84 unidades. E 146. Vamos ver. Essa micro aí. De manter a posição do Ashigaru. Imigrar somente a cave. Ela é muito eficaz. Em um tipo de situação. Como essa aqui. Vamos ver. De população militar. Militar. Entrou bem tarde. Tem que ter o padre econômico. Mas olha. Puxou o exército bem. Eu. Eu. Enderrei. Alguns bets de unidade. Bet de cave. Eu. Enderrei. Por causa que a minha macro. Estava. Estava torta. Aqui. A gente tinha a mesma população militar. Eu. Perdi. 10 de população militar. E aqui. Ele já tinha perdido o que? Praticamente metade do exército. Aí fiz a reposição. De novo. Eu perdi um pouquinho mais que 10 de população militar. Ele perdeu quase que o exército inteiro dele. E assim foi aqui. E foi embaixo do. Das barracas dele. Que deu um pouquinho melhorzinho pra ele. Aqui novamente. 53 pra 30. 20 de população militar. Enquanto ele perdeu quase que o exército inteiro. É isso aí galera. Mais uma dica aí. O tutorial de micro. Eu vou tentar continuar essas séries em algum momento. Quando eu tiver mais tempo. Porque tá difícil. Tá zoado. Meu tempo aí. Minha disponibilidade. Tô com muita coisa. Mas é isso aí. De vez em quando. Quando eu lembrar. E tiver uma maneira de produzir algum conteúdo legal. Dentro dessas séries. Eu vou produzindo. É isso aí galera. Espero que vocês gostem. Deixa o like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo galera. Valeu.